Tem uma coisa que eu gosto muito do Pascal Quinhás É a atenção que lhe dá à poesia e ao pensamento japonês De um modo geral oriental, mas principalmente japonês Tem alguma coisa também da China Mas é o pensamento antigo, digamos assim Daqueles grandes poetas japoneses Ou mesmo poetas da China Então ele cita nesse Sobre o Outrora Que é um livro feito de fragmentos Então ele diz uma frase do Izumi Shikibu O que é estranho no mundo É que não tem fim os amores sem volta Esse tipo de trabalho de oposições E de algum tipo de jogo de palavras Não que eu goste de jogo de palavras Tem que ter um sentido Só palavra por palavra não tem Mas Pascal Quinhás joga um pouco com essas coisas Também pega, claro, autores do barroco francês Pega algumas coisas de Racine E desses autores Que em geral não são os mais prestigiados Enfim Então ele diz Pega alguns fragmentos Que no fim a gente não sabe Se isso aí é um caso real ou não é Mas isso não tem a menor importância Em 1753 Enquanto o camponês trabalhava O terreno do seu campo O seu arado fez soar De imediato Uma cidade Que tinha sido Que tinha desaparecido Numa manhã 16 séculos antes E duas horas menos um quarto No mês de outubro No mês de agosto Então ele está Claro, ele está Se referindo aqui Ao descobrimento de Pompeia Claro Mas essa questão Do Pascal Quinhás Eu acho muito Muito interessante Então quando ele diz Que o arado De imediato Bateu em algo Numa cidade Numa cidade Portanto A partir daquilo Em que ele bateu Naquele fragmento Que o arado dele bateu Era algo mínimo De Pompeia Mas havia toda Uma cidade ali E acho interessante Isso que ele Que ele fala Essa questão Do instante O instante Em que O camponês Estava trabalhando Seu campo E o arado Bateu em alguma coisa E também O instante Em que a cidade Foi toda Foi toda Desapareceu Numa manhã Dezesseis séculos antes Então pegou dois momentos Isso eu acho muito interessante Então me parece assim O Pascal Quinhás Joga muito Com essa coisa De Da eternidade Por oposição Ao instantâneo E isso ele faz Praticamente Em todos Esse livro aqui Que é sobre O outrora Ele fala Então Que o outrora O outrora Não é O outrora Não é um passado O outrora É muito mais Que um passado Ele Algo que Ocorreu Que ele é Ele é de um tempo pretérito Mas esse outrora Ele é de um tempo pretérito Mas não é de algo Que aconteceu uma vez Isso é o passado No outrora Aconteceram Todas as coisas Em simultâneo Num tempo que Não se pode dizer Que seja exclusivamente O passado Que está envolvido Numa ideia mítica Também Pensando agora Nessa ideia Alguns povos Alguns povos Alguns povos Não tem passado Eles tem Eles tem O outrora Essa palavra É muito forte Na língua portuguesa Ela é também Muito forte Na língua francesa Mas tem essa coisa De Desse tempo Esses povos 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 míticos Se a gente pensar Né Nos egípcios E pensar nos persas Eles são Então Falar Esses povos Falarem num Passado É quase um É quase um insulto Dizer que tem um passado Esses Esses povos Tem O outrora E o presente Nunca é O presente Daquele momento Que está ali A nossa frente É um presente Estendido Não se pode dizer Que o presente Tem Uma delimitação Imediata É uma delimitação 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 Amém.